Para quem não me conhece, só para explicar um pouquinho, né? Eu sou formada em odontologia, sou especialista em odontopediatria, as duas aqui pela URGS, pela Federal, e eu atuei por 12 anos como dentista, só que nesse meio tempo eu sempre gostei dessas terapias mais naturais, digamos assim, mais integrativas, né? Então eu fui fazendo cursos nessas áreas. Aí eu comecei a atuar dentro da Odonto com os florais, assim, mas eu acabava me sentindo um pouco limitada. Na verdade, eu acho que é uma limitação que eu me coloquei, né? Mas eu, Isabela, me sentia um pouco limitada. Enfim, aí saí do consultório particular, saí dos concursos que eu tinha, e aí estou trabalhando só com as terapias, assim, eu sou muito encantada, sabe? Assim, eu tenho um retorno muito legal dos pacientes e eu vivo muito isso. Então eu já vivia para mim e aí poder passar para os outros é muito bom, né? Aí chegou um momento no ano passado, com a pandemia, que eu digo, não, chega. Eu quero fazer isso, né? Sabe aquela pandemia que dá aquela chacoalhada na gente? Sim. Nisso também eu já atuava com a terapia, mas era paralelo. E aí eu digo, não, agora eu vou me dedicar, único e exclusivamente, como terapeuta, eu vou atuar só como terapeuta, só com as terapias. Antes eu já sabia o quanto os florais funcionavam, mas hoje, a cada paciente que chega para mim, eu faço a radiestesia e dali a um tempo ele usa o tratamento, eu refaço. Então eu vejo não só porque a pessoa relata ou só porque eu vejo as mudanças, mas está ali no papel a diferença, sabe? Então, e é muito rápido também, né? As pessoas respondem muito rapidamente, mesmo estando num quadro que é difícil. Então eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui falando, né? De estar compartilhando. Eu realmente fico muito honrada de estar aqui com a senhora e de poder falar disso, que eu trabalho, que eu uso, que eu amo. E quero dizer que sim, faça essa jornada, porque ela é fantástica. Eu sempre assisto também, porque a gente sempre aprende muito, né? Então vale a pena. E me colocar à disposição, sempre estou aqui, sempre que precisar. E aí 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 E aí